Agentes da Polícia Nacional de Angola estão proibidos de interpelar viaturas durante todo o período eleitoral. Eu acredito que você não sabia nada sobre essa ordem superior, minha família. Eu também não sabia. Até que um agente da Polícia Nacional indignado com esta situação decidiu tornar público esta ordem superior que não foi publicada. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês o vosso boy Henrique Estresse para mais ouvir o nosso canal pessoal. Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Minha família, esta semana recebemos uma ligação de um agente da Polícia Nacional que se identificou e nos revelou uma ordem que não foi divulgada ao público. Esta mesma ordem pode colocar a vida do angolano em risco. A Polícia Nacional baixou uma ordem que proíbe a interpelação de viaturas na via pública. Os agentes da polícia só podem interpelar uma viatura se essa viatura ou o condutor apresentar comportamentos suspeitos. Aí eles podem. Agora, só mesmo assim, o carro está para sair, a polícia vai ver, vai parar. Não podem mais fazer isso. E esta ordem aqui só vai acabar depois das eleições. E o agente também reclamou sobre a influência dos estrangeiros no nosso país. O estrangeiro está se sentir muito empoderado, minha família. É isso. Não todos, né? Claramente, né? Mas alguns, aqueles que têm ligações com os tais ditos ordens superiores. Vamos ouvir aqui o áudio. Eu distorci a voz do agente da polícia para não expor ele e para ele também não perder o seu emprego, né família? Acredito que muitos não têm conhecimento. Os que estão atentos têm conhecimento. Foi baixada uma nova ordem que a polícia nacional não pode, não sei, não sei, nas outras províncias. Na província de Luanda, está supermente proibido a polícia mandar para as viaturas. Está proibido para as viaturas na capital de Luanda. Nenhum polícia, nem trânsito, nem ordem pública, nem, nem, tudo que é polícia nacional. Ninguém pode abordar uma viatura ou interpelar uma viatura. Só em questão de, de, de suspeita. Mas vamos para onde? Vamos para onde? E isso tá, tá, foi baixado em ordens superiores e as coisas só vão retornar depois das eleições. Fez a sua brincadeira. Depois das eleições. Depois das eleições, só assim que a polícia nacional vai voltar a fazer ou abordar até o seu serviço. Você vê que o estrangeiro já mandam. Já mandam. Você aborda o estrangeiro. Não importa chinês. Não importa americano. Não importa inglês. Não importa seja o que for. Já tem voz em Angola. Já tem voz em Angola. É muito triste, meu irmão. É mesmo muito triste. Você aborda um branco, um que é, um estrangeiro, seja quem for. Bastar você lhe levar para lhe multar ou algo parecido. Você assusta. É muito triste, meu irmão. E o mais agravante é, ninguém, nem o porta-voz, nem o próprio comandante Ceará, nem o ministro do interior Foram à televisão a dizer que não, nós vamos parar de abordar os atores, por motivo isso, 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 isso. Não. Apenas reuniram entre eles. Reuniram entre eles e depois viram começar a baixar a ordem. Se não, nenhum cidadão, o povo angolano em si não tem conhecimento que a polícia está por vir a abordar, está por vir a interpelar. E o agente também revelou as ordens que eles recebem para conterem os manifestantes. Receba aquela lenga-lenga, o povo angolano só sofre. O polícia, o povo angolano quando faz manifestação e o polícia está lá a bater, a fazer coisas que não devem, não é por livre vontade do polícia. São ordens baixadas. Nós já recebemos ordem a dizer assim, tirando o caminho, estão, 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 estão interrompendo a situação, o que é do Estado, não sei o que é. É muito lento, é muito triste, mas meu irmão, eu próprio estou lá, enfim, estou triste, triste no mundo. Muitos, muitos só estão a trabalhar até hoje, por saber que, enfim, o país não tem onde cair morto, não tem onde arranjar outro emprego. Mas, os tropos estão saturados, muito saturados mesmo, há coisas que eu quero contar, é só de imaginar, é triste, é mesmo triste. Até quando que nós vamos começar a ouvir a ordem, 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 até quando? Não, a polícia dificilmente trabalha por si próprio, tipo assim, sem receber a ordem, por isso é que, por isso é que nós vimos muitos casos, muitos casos que ainda não se resolveu, por que, por que, é só cumprir a ordem. Há casos que mostram aí, por que não, a polícia encontrou, encontrou lhambas, encontrou não sei o que, não é ordem do comandante, só mesmo por que, há polícia sério, há polícias que não querem saber de ordem, trabalham por livre vontade, não, eu vou trabalhar, eles o assustam, já está, já está, mandam já na imprensa, mandam na rede social, já está, se não, depende mesmo de ordem do comandante, sou próprio comandante, só chega na unidade, fala para a buzera, fala para a buzera, o mais agravante, quase sempre aqui, é sempre formatura, 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 Minha família, eu já disse isso, várias vezes, as ordens superiores, estão a acabar com o nosso país, é muita ordem superior, muita ordem superior, Esta ordem que está em vigor, que os polícias não podem interpelar a qualquer viatura, coloca claramente a vida do povo angolano em perigo, porque os marginais podem se sentir empoderados, e desta forma, eles vão intensificar os seus trabalhos maquiavélicos. Eu conversei com alguns agentes da polícia nacional, que têm contato comigo, para saber, epa, o que realmente está a acontecer, será que a polícia está mesmo proibida de interpelar viaturas? Todos os agentes que conversaram comigo, confirmaram esta informação, as ordens superiores mesmo, falaram que, epa, durante as eleições, não se deve interpelar nenhuma viatura, só em casos de suspeita. Mas aí, eu ainda não estava a entender muito bem, eu me perguntei, mas epa, me expliquei muito bem mesmo, está vendo, epa, por quê? Qual era a explicação que os vossos comandantes, ao vos informar sobre esta ordem aqui, vos explicaram? Dois dos agentes que conversaram comigo, disseram que, segundo os comandantes, afirmaram que, interpelar várias viaturas, causa engarrafamento, Tem agentes da polícia que prendem três, quatro viaturas ao mesmo tempo, isso aqui, querendo ou não, em algumas circunstâncias, cria engarrafamento. E como estamos na época eleitoral, é bom que as coisas andem sem problemas, é bom que estes engarrafamentos sejam eliminados. Por isso, a polícia nacional achou melhor acabar com isso. Então, a polícia só deve mesmo interpelar aquele carro que ele estava aqui, não, aí, alguma coisa está errada, aquele aí, ele deve parar. Mas qualquer, ele não deve parar. É isso que os comandantes contaram aos seus agentes. Explicação essa aqui, não caiu na cabeça de todos os agentes. Há quem acreditou, há quem até concordou, porque existe agentes que só vivem mesmo de interpelar viatura e ganham o seu cumbu. Existe, mas tem agentes que costumam interpelar para encontrar alguma coisa para conter o crime, minha família. Há agentes que não acreditam que esta nova ordem vai ajudar a resolver o problema do engarrafamento. Alguns agentes da polícia acreditam que os comandantes podiam simplesmente passar uma orientação para interpelar poucas viaturas e não causarem engarrafamento. Interpelar um, quando acabar com esse um aqui, deixa esse um e depois pega mais outro. Acabamos com o aqui, pega mais outro. Não pega dois, três carros de uma só vez. Alguns agentes acreditam que, desta forma, o problema seria resolvido. Parar e interpelar não resolve nenhum problema. Mas existem agentes da polícia que continuam a interpelar, que não estão embora a dar bola nesta ordem. Ok, ok, mas se eles apanharem, vão perder o emprego. Mas alguns agentes que conversaram comigo, mostraram que esta ordem aí não tem nada a ver com acabar com engarrafamentos. Esta ordem oculta uma coisa macabra. Segundo alguns agentes, esta ordem vem para encobrir a fraude eleitoral. Aí também eu fiquei malaique, falei para o Mano, já falei com o agente da polícia que me disse também a mesma coisa. Mas ele não conseguiu me explicar muito bem qual é a ideia, porque estava assim um pouco assustado. Mas enfim, queria falar pessoalmente, mas eu não queria falar com ele pessoalmente também. Mas enfim, eu quero que o Mano me explique muito bem esse Mano aqui como é que funciona. O Mano mesmo me explicou mesmo, me disse, As nossas suspeitas é que alguns materiais eleitorais serão transportados com carros não oficiais da CNE. E se a polícia está a interpelar todos os dias, em qualquer circunstância, um agente ou dois agentes podem interpelar um carro que está a transportar material eleitoral. E se este polícia não for um polícia corrupto, ele vai querer reportar mesmo este caso. Como é que este senhor aqui, que está num carro que não é da CNE, não tem nenhuma credencial, como é que está a transportar material eleitoral, minha família? Então, eles acreditam que a ideia é encobrir a fraude eleitoral. Então, para eles evitarem este erro gravíssimo, os comandantes foram orientados a proibirem os agentes a interpelarem qualquer viatura. Então, segundo alguns agentes, esta ordem que está em vigor agora, veio para encobrir a fraude eleitoral, minha família. Isso aqui é realmente complicado e grave. E minha família, eu gostaria de ouvir a tua opinião. Você acredita que esta ordem, por não ser pública, existe uma ideia maquiavélica por trás disso? Ou mesmo só os comandantes queriam acabar com estes agentes que interpelam muitas viaturas? Lembrando que, se a intenção era acabar, isso não podia voltar mais. Mas, eles foram claros que, depois das eleições, tudo vai voltar no normal, minha família. Então, epá, eu gostaria de ouvir a tua opinião. Normal? Ou existe uma fraude eleitoral? Ou talvez tens uma outra opinião? Por favor, partilhe aqui conosco nos comentários. Eu partilhei com vocês esta informação, porque a polícia nacional não fez um comunicado explicando isso. Que, epá, por causa das eleições, não vamos interpelar, assim, não fizeram isso. Por que a polícia não fez isso? Agora que a ordem é pública, vamos aguardar para ver se a polícia nacional vai emitir um comunicado ou vai desmentir esta informação. Não sei, mas vamos aguardar, minha família. Minha família, por favor, partilha este vídeo em massa para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoa Angola e abençoa o que você está assistindo agora. Estamos por aqui, família.